Volta a repercutir esse grande destaque internacional, há pouco fez aí uma declaração o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmando que há a possibilidade de um ataque russo a qualquer momento à Ucrânia. Felipe Bueno estava até te questionando sobre isso há pouco também, antes do jornal começar. A gente estava nessa tensão, né? Será que vai acontecer mesmo ou não? Qual a sua opinião em relação a tudo isso? É o assunto do dia, aliás, tem sido o assunto do dia há bastante tempo e será ainda por um bom tempo. Karina, por falar em declaração, a declaração de Putin, a última declaração de Putin, soou para todos que analisam essa questão muito mais grave que as anteriores, quando ele disse, entre outras coisas, que a Ucrânia nem ao certo é um país. Eu já destaquei aqui várias vezes a importância, a relação que esses dois países têm, que já vem de muito antes da União Soviética, vem muito antes da cortina de ferro, vem do Império Russo ainda e a Ucrânia tem um enclave separatista e esse enclave separatista, a gente tinha cantado essa bola semana passada, passa a ser, aspas, muitas aspas, diplomaticamente reconhecido pela Rússia como unidade autônoma, aliás, são duas unidades autônomas. Então, por mais que isso seja simbólico, não represente nada no âmbito da OTAN, por exemplo, é importante dizer que um passo foi dado. E a gente disse na semana passada que tropas podem recuar e podem avançar de novo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. E Putin provou esse movimento em pouco mais de cinco dias. Se a gente parar para pensar quando as tropas foram recuadas na semana passada e nesse movimento que está sendo feito nas últimas 48 horas, isso mostra que é muito simples, é muito fácil. Agora, muita gente está fazendo comparações com o que aconteceu na Geórgia, com o que aconteceu na Crimeia. No âmbito da União Europeia e dos Estados Unidos, de um lado, e a Rússia do outro, eu me lembraria de um outro caso gravíssimo que envolveu a história europeia recente, a questão da Iugoslávia. Me parece que quem tem um pouco mais de idade, eu estou falando, é claro, dos líderes políticos que estão negociando essa questão, que estão buscando a paz, me parece que essa lembrança, talvez seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a mais triste, a mais violenta e a mais recente que está pairando sobre o continente europeu. Se lembrar do que aconteceu, pré, durante e pós o esfacelamento da Iugoslávia pode trazer um pouco de lucidez para quem está pensando em uma batalha campal no leste da Ucrânia. Olha, já já nós temos aqui com o Sami e com o Arthur o mercado financeiro. E existe uma grande expectativa de como o mercado vai reagir a todas essas notícias de tropas russas que entraram na Ucrânia. Aí você tem o pronunciamento do líder da União Europeia falando sobre justamente essa invasão das tropas russas que entraram em Dombas. Lembrando que depois da fala dura do secretário-geral da OTAN, ele que assumiu o Banco da Noruega no dia 4 de fevereiro agora de 2022, e já propõe justamente restrições financeiras. José Maria Trindade, a Rússia não vinha bem com a inflação alta. Nós agora, com esse anúncio, a gente não pode imaginar que o mundo vai passar em branco e que vai ficar tudo bem. Até porque, Zé, nós estamos saindo de uma pandemia, crise de petróleo. Então, assim, o reflexo disso vai se propagar pelo mundo afora. Um dos livros que eu gosto de ler e releir é A Arte da Guerra, né? Porque pode ser aplicado em guerra e no nosso cotidiano, as guerras nossas de cada dia. E lá, o artigo primeiro é sobre a decretação de uma guerra, né? Tem que se pensar muito. Guerra é cara, né? Custa vidas humanas, ou seja, sangue e muito dinheiro, além, evidentemente, de uma energia incrível que se dispõe no dia a dia para enfrentar e levar uma guerra. Neste momento, soa, William, até estranho. Alguns autores diziam que esse tipo de guerra não aconteceria, né? Porque a guerra real se dá através de busca de banco de dados e também sobre economia e tecnologia. Nesse caso aí, a guerra desferida pelos aliados dos Estados Unidos, né? Da OTAN contra a Rússia pode ser fatal. Hoje, na economia globalizada, ninguém monta nenhum produto sem chip da China, sem uma peça que vem de outro país, né? Nenhum país monta um carro, hoje um veículo ou uma aeronave e tal, com 100% das peças no próprio país. Se houver um embargo geral, a Rússia pode entrar em parafuso. A gente vê hoje a grande inflação mundial em decorrência da falta de transporte e da reposição de peças, né? Então, o sentido de guerra hoje está um pouco diferente mesmo. E o grande temor do mundo e essa tensão é porque o Putin está sentado aí num arsenal muito grande, ogivas nucleares, ou seja, há uma grande dificuldade de entender o que a Rússia tem em termos de armamento e estrago que poderia fazer. Inclusive, nesse momento, Zé, como a gente pode observar, as imagens são ao vivo, viu? Quem fala agora é o presidente russo, Vladimir Putin, ele que fala logo após a declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que afirmou que a Rússia pode atacar a qualquer momento a Ucrânia. Então, neste momento, ele fala, muito provavelmente, para jornalistas, numa coletiva de imprensa. A gente acompanha as imagens de Vladimir Putin, presidente russo. Marco Antônio, os Estados Unidos devem entrar nesta guerra e qual seria o interesse deles? Alina, é interessante que você trouxe aqui a fala do representante da OTAN. Um minutinho só, Marco Antônio. Infelizmente, seu microfone está falhando. Então, eu replico essa pergunta para o Felipe Bueno. Felipe Bueno, qual seria o interesse dos Estados Unidos em entrar nessa guerra, em defender a Ucrânia? Existe um, claro, interesse econômico. Vou até entrar um pouco na seara do Marco, que também domina bastante o assunto. E eu não diria simplesmente o interesse da indústria bélica. Existe também o interesse da indústria energética. A gente estava até conversando fora do ar e a gente abordou esse aspecto da questão em outras oportunidades aqui na Jovem Pan News. A questão da energia, a questão do gás, a questão dos gasodutos. Um já existe, o outro está em vias de ser entregue, mas não vai ser entregue se começar uma guerra. Um gasoduto que traz a energia, que garante a energia para a Alemanha e para outros países importantes da Europa. Nesse momento, 7 graus em Berlim. Agora, acabei de checar a temperatura. A Europa está no inverno, o hemisfério norte está no inverno. Então, tem esses fatores econômicos. Agora, você fez uma pergunta importante e eu devolvo com outra pergunta que é importante também. Já que você colocou os Estados Unidos na discussão, eu coloco também um outro personagem na discussão. Qual será, e eu recomendo preocupação com isso, qual será a posição da China nessa disputa toda? É, e uma coisa, José Maria Trindade, enquanto a gente está restabelecendo a comunicação do Marco, é você falar assim, olha, eu vou, os Estados Unidos falam assim, eu vou lá e vou no Iraque. Vou buscar Saddam Hussein. Vou buscar os terroristas. A outra é você enfrentar uma nação que tem um poder bélico nuclear. Aí é outra conversa. O papo é de gente grande, né, Zé? Exatamente. Houve uma tentativa de desarmar todas as rogifras nucleares. E eu acho isso muito interessante, mas não prosperou. Houve uma grande movimentação nacional. Eu, William, quando eu escuto falar da internacionalização da Amazônia, eu me lembro exatamente disso. Falei, tá bom. Já que a Amazônia é tão importante assim para o mundo, que é o pulmão do mundo, não é, mas muitos dizem, né, o pulmão do mundo é o oceano, são os oceanos. Então, eu me lembro o seguinte, se é para internacionalizar a Amazônia, que tal internacionalizar também as ogivas nucleares? Todas elas, elas são muito mais importantes e têm muito mais poder de destruição do que qualquer outra possibilidade, né? Então, é um problemão. O Putin está tentando fazer popularidade diante desta invasão. Há um grupo de apoio muito forte na própria Rússia a essa postura dele, né? Espero que esta guerra não aconteça de fato, mas tudo indica que existe uma possibilidade muito forte, sim. A gente torce por uma negociação diplomática, né, Zé Maria? Então, acabou agora aí a declaração do presidente russo, ele que estava concedendo uma coletiva de imprensa a jornalistas lá na Rússia, falando sobre a tensão com a Ucrânia, lembrando que há pouco também o secretário-geral da OTAN também fez algumas declarações. Agora sim, estabelecemos a comunicação com o Marco Antônio. Marco Antônio, e a sua opinião perante tudo isso? Nesse caso, Kalina, como você trouxe, é interessante notar que o representante da OTAN trouxe aí a iminência de uma invasão. Estávamos discutindo semanas atrás sobre a iminência da invasão também, de acordo com os Estados Unidos. No caso, houve uma mobilização militar nas regiões que são aí separatistas da Ucrânia, mas não houve a invasão nos termos que estão sendo colocados aqui, né, como se fosse uma invasão de fato agressiva, né, que houvesse aí uma mobilização com conflito armado de maneira evidente. Qual que é o meu ponto aqui? De novo, ontem a Kamala Harris, ela fez um pronunciamento completamente atabalhoado a respeito do conflito diplomático da região. Então, é interessante notar que os Estados Unidos perderam protagonismo nesse diálogo e nesse embate global e geopolítico. E por que perderam protagonismo? Porque falta liderança, falta alguém que consiga trazer os líderes, tanto da OTAN quanto da região, para chegar em algum tipo de consenso ou criar, pelo menos, uma mesa de debate, né, onde os Estados Unidos ganhem mais protagonismo. Não acho, porém, que os Estados Unidos devam se meter como eles têm se metido, porque é só no acirramento, é só no conflito. Eles têm falado toda hora sobre a iminência de um conflito entre Estados Unidos e a Rússia, que não tem absolutamente nada de vantajoso para os Estados Unidos. Tem de vantajoso para a indústria bélica, tão somente. Bom, Felipe Bueno, eu estou aguardando o departamento de jornalismo da Jovem Pan, porque como a gente não está conseguindo ouvir a coletiva do Putin, eles vão atualizando para a gente tudo o que ele está falando e eu vou passando para vocês. A última fala, que segundo me passaram, foi essa. Vamos oferecer às repúblicas ajuda militar. Mas ele fala o seguinte, está disponível, então se me chama que eu vou. Ou seja, aquela história eu não vou invadir. Na verdade, a revolta começa dentro da Ucrânia e aí sim eu vou até lá. Mas fato é que no meio dessa mobilização toda, o Marco levantou uma bola interessante sobre esse protagonismo dos Estados Unidos nas negociações. Será que os Estados Unidos aprendeu que não é bom entrar em guerra, que nós perdemos milhões em dinheiro, milhões em vida, que a guerra não é a melhor saída e por isso ele não está assumindo esse protagonismo? Bom, perfeita a sua pergunta, William. O Vietnã está aí para provar, e mais que o Vietnã, os Estados Unidos pagaram pelo que fizeram no Afeganistão, na virada dos anos 70 para os anos 80. Está aí 2001, está aí o 11 de setembro para provar que os Estados Unidos têm uma ficha corrida imensa, imensa, de patrocínio, aliás falávamos sobre esse tema em outra oportunidade, de patrocínio a governos controversos, a ditaduras, a guerras que não dizem respeito. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente colocar. Estou alinhado com o Marco também com relação à falta de liderança, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Me parece, desde o ano passado, que há uma carência, uma falta de alguém da envergadura de uma Angela Merkel, que, na análise da história de longo prazo, não seria uma grande liderança, mas era uma catalisadora. Hoje, esse papel é mais ou menos exercido por Emmanuel Macron, que não chega aos pés. É o presidente da França, é uma pessoa importantíssima, mas não chega aos pés de um líder como o Winston Churchill. Aliás, por falar em Churchill, surgiram aqui um filme que mostra como podem ser perigosas as leituras erradas por parte dos executivos, por parte dos diplomatas. Um filme chamado Munique, no limite da guerra, que retrata a época em que Chamberlain, primeiro-ministro britânico, assinou um pacto de não-agressão com Hitler, em 1938. Deu no que deu. Zé Maria Trindade, e aí em Brasília, os bastidores da política em relação a toda essa tensão, o que é falado, o que você ouve por aí, como que o Brasil se posiciona? Olha, o comentário aqui sobre essa situação é a posição do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se solidarizou à Rússia, mas não significa apoio à Rússia. E foi criticado por algumas autoridades norte-americanas, mas nada oficial. As pessoas do Departamento do Estado, que é o Ministério de Relações Exteriores deles lá. Então, há toda uma atenção sobre a diplomacia brasileira, a ideia inicial de que não haverá um posicionamento nem de um lado, nem de outro, mas há uma cobrança internacional de aliados, como os Estados Unidos, para que o presidente fique a favor da OTAN, que fique a favor dos Estados Unidos. E a ideia de alguns integrantes do governo é de que o Brasil tenha essa liberdade, tudo bem, aliado dos Estados Unidos de primeira hora, mas também tem a sua autonomia para tomar as decisões. Então, a expectativa é esta, de que lado vai ficar o governo brasileiro. Bom,